Bem gente, vamos fazer aqueles gatinhos pendurados né, já fizeram corboletas, já fizeram tudo lá no Papampapá, para ver os gatinhos, e eu espero que vocês gostem viu, como molde eu vou usar aqui ó, esse papelão aqui eu mesmo fiz, botei, usei a minha imaginação, criei a cabecinha de um gato, fiz como fosse uma gota né, vamos precisar também de arame, para fazer o rabinho do gato, e o penduricalzinho daqui, assim também o alicate para torcer o arame e botar, aqui ó, e aquela massa, que ela fica estilo ó, e dá para modelar, certo, essa massa dá para modelar, que é de areia, cimento, e detergente, certo, vamos começar pronto, colocando aqui ó, vamos pegar o plástico, eu não tenho rolo para abrir a massa né, então vai ser aqui mesmo, vamos abrir ó, a massa, não deixar muito fina, também nem muito grosso não, comigo vai na mão mesmo, não tem muita frescura não, vamos abrir bem a massa, com plástico, pode ser até um transparente, até porque esse aqui era o que eu tinha agora né, então vai, botamos aqui, o nosso molde, pegamos uma faca ó, e vamos cortando aqui, cortando ele todinho ó, não tem muita, não tem muita frescura não, sem apertar, coisa só.. mas Tiramos o molde, olha só como ficou, e o nosso gatinho, então vamos, eu vou só dar uma arrumadinha aqui para determinar o restante para vocês, ó gente, então tá aqui entortei já o arame, que é justamente o rabinho para ficar aquele ar bem charmosinho, eu coloquei ele aqui, e aí, 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 tá reforçado, certo, e o penduradorzinho, eu vou colocar esse meio de lado, para quando secar, e fomos pendurar ele, ficar meio de lado, e aqui foi o que eu fiz, ó, no pescoço, gente, eu fiz a massinha, só assim, ó, aí medi aqui o pescoço, e coloquei, só para dar um reforço a mais, para evitar que quebre, certo, e esperamos 24 horas para a secagem, aí pessoal, nossos gatinhos já secos, já empermelizei já, para ficar melhor, para pegar mais a tinta, a tinta, vocês, fica a critério, aliás, a pintura de vocês, eu não gosto de fazer pintando, porque eu imagino uma coisa, e depois sai outra, olha só atrás, como ficou, aquela parte de pendurar, entendeu, então vocês usem a criatividade melhor de vocês, e eu vou pintar o meu, se vocês quiserem seguir o padrão que eu vou pintar, certo, fica, vai ficar interessante também, vou deixar ele um pouco colorido, então vamos lá para a pintura, e volto já com eles prontos, certo, e aí pessoal, graças a Deus, trabalho finalizado, olha aí nossos gatinhos já dependurados, né, já fizeram tanta coisa aí, eu acho que os gatinhos faltavam, esses gatinhos aí ficou bem divertidos, ficou coloridos, espero que vocês tenham gostado muito, deixe seu like, se gostou, seus comentários, se inscrevam, compartilhem, certo, um beijão, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, beijo.